Olha só a situação do engarrafamento aqui na avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pim, na zona sul do Recife. Logo no início aqui desta, que é uma das vias mais importantes da cidade. O pessoal da CTTU tentando minimizar a situação do engarrafamento, o trânsito fica caótico por conta do acidente. Olha só, viaturas da CTTU, o pessoal da Polícia Militar também dando apoio do local. Mais à frente, a gente já observa esse veículo de cor prata, é um Fiat modelo Punto. De acordo com testemunhas, o motorista deste carro perdeu o controle do automóvel e bateu no Porsche, que caiu em cima de um outro automóvel. Olha só a situação ali, daquele Fiat Bravo, que foi atingido pelo Porsche de iluminação. O que chama a atenção é que esse carro tem a parte superior toda de vidro, um teto solar, quer dizer, bastante danificado, um susto grande. Para o engenheiro de 31 anos, que conduzia o automóvel. Ele que nada sofreu, estava acompanhado e chegou a ver o motorista deste outro carro, que está completamente destruído. A parte frontal aqui completamente destruída. De acordo com testemunhas, o motorista deste automóvel precisou ser socorrido pelo SAMU. Inclusive, eu observo aqui dentro, olha só, que o airbag foi acionado. Então, de acordo com relatos das pessoas que aqui estavam, o motorista saiu reclamando de dores abdominais, por conta do cinto de segurança e também por causa deste impacto do airbag. Aqui tem, olha só, combustível e óleo que vazaram do motor do automóvel. E agora, o pessoal da CTTU está bastante preocupado porque existe a necessidade da perícia para que o local possa ser, de fato, liberado. Então, por enquanto, o que os agentes da CTTU podem fazer é minimizar a situação do engarrafamento, utilizando aqui os cones. Inclusive, já temos ali do outro lado um reboque pronto para ser utilizado. Porém, os carros só podem ser retirados depois dessa perícia do Instituto de Criminalística. Tiago Raposo, para o SOS Pernambuco.